Qual é a fonte de inspiração melhor do John Falter? Bem, eu entrei mesmo no mundo da música desde pequeno, desde pequeno, com influência de um amigo meu, desde que eu mandaram um forte abraço ao Ganguito dos Anjos, que foi a primeira pessoa que levou-me ao estúdio. Eu cresci num bairro onde tem um estúdio, Will George Music, eu cresci naquele bairro, então vendo o Just a Rainbow, o Waze, entre outros, já virem captar ali, aquilo eu sentia tipo, por que um dia também não posso fazer aquilo? Foi dali onde veio essa paixão. Essa paixão, em primeira música, a entrar no estúdio, recorda-se da primeira música? É, recorda-se, recorda-se. Vamos lá, vamos lá, vai lá, só uma capela de trinta se monte. É, 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 é uma música muito engraçada, né? Sim. Ah, DJ Will George rebenta, até na baixa se rebenta, eu sou ganguito, o puto mais bonito, não como mandaz e sou como punate. Isso era que zambaco do o quê? Eu não sei se era rap, aquilo era, eu não sei que gênero era, mas... E você nem sabia, quer dizer, nem sabe que estilo era, só sabe que... Cantei. Cantei. Que tal? Foi uma produção ou foi uma instrumental já produzida e você baixou? Se tu é a falar de produção, tu é a dizer produção da sua autoria. Sim. Ah... Foi uma produção do, 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 do Mano Will George. Ok. Ah... Da instrumental, da captação. E ah, foi... É uma música muito engraçada, amigo. DJ Will Giorgio rebenta, rebenta, acho que está a ir mais lá no cubo, Valtteri, Frango, é uma cena mais que essa, ok, então de lá para cá nunca distanciou-se da música, nunca mais distanciou-se da música, ok, e quais são os projetos, quais são os seus planos, e como é que avalias a música atualmente na zona norte, está no nível bom ou mesmo da lei? A música norteia está num bom caminho, visto que a música norteia, se formos a ver, é a música que está a ser mais tocada a nível nacional, a música norteia está em peso, estou a falar dos produtores, dos artistas também, estão na zona norte, então, sem querer desvalorizar as outras regiões, Ok, a zona norte está com muito peso, a zona norte está em alta nesse caso? Está em alta, ok, está de parabéns pelo trabalho que tem feito todos os dias, estão de parabéns, é, falar aqui de produtor, qual a relação que tens com os produtores, e já trabalhou com quantos produtores fora do Will Giorgio? O Will Giorgio já é no tempo da infância, ok, agora profissionalmente ainda não, mas é um desejo, ok, mas, até então, só trabalho com o Verbit, que é o meu produtor oficial, ok, e onde é que está localizado os estúdios? Ah, o nosso estúdio está mais na zona da academia militar, no pavé, do hospital, ok, lá no final do mundo, ok, e como é que é trabalhar com esse jovem, Verbitz, Verbitz, né? Verbitz, exato. Ah, é muito bom, tem muita paciência para comigo, não é fácil, entrar no estúdio 9 horas e sair 18 horas, a gravar só, a gravar, tá vendo? Então, é muita paciência da parte dele, é um bom produtor por acaso, é só entrar em contato com ele, é um bom produtor, eu admiro muito ele. Ok, vamos fazer a seguida, vamos, vamos, um artista que eu gostaria de fazer participação, sim, mas, na zona norte tem ou no país? Pode ser um na zona norte ou no país. Um na zona norte. Ah... O Idrisseidd. Idrisseidd. Ok. A nível Nacional, o... o Trentfingers. O Trentfingers. Acho que, dado, você conhece o músico de Trentfingers? Ah, conheço, mas conheço, tenho escutado o Trentfingers. He escutado, ok. Ok. E qual a avaliação que fazia o Trent Singer? Muito mais a questão desse outro, desse álbum, EP. É álbum, né? Sim. Trabalhou muito, ok? Eu considero o Trent Singer de um macaco velho. Ok. O Trent Singer é pai da música moçambicana. Espera, o Trent Singer é pai da música moçambicana? Como assim? Para mim, considero-lhe o pai da música moçambicana, porque ele tem feito nos últimos tempos, até se formos a ver, todos os artistas que já bateram ou já estiveram no auge, já fizeram um featuring com o Trent Singer. Então, isso é o que lhe torna... Macaco velho. Macaco velho e o título de pai. Eu considero-lhe de pai. Ah, você considera-lhe de pai? Sim. Ok.